A história começou quando um relógio esquisito Vim como isso deve vir do lado infinito Agora tem poderes e com eles faz bonito é o bem melhor Se acaso encontrar o você vai se admirar Diante dos seus olhos ele vai se transformar Não sei a alienígena que bota pra quebrar é o bem melhor Com seus poderes vai combater Os inimigos e vai vencer Ele não foge de revolta Moleque muito irado seja onde for O bem melhor O bem melhor